Câmbio PowerShift, para você que está pensando em comprar um carro com esse tipo de transmissão vamos falar tudo aqui sobre o projeto desse câmbio, sobre os seus modos de condução, estratégias de funcionamento como que ele é projetado e o mais importante, os pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse câmbio se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo O câmbio PowerShift foi lançado pela Ford aqui no Brasil em meados de 2012 para 2013 e essa foi uma estratégia da montadora visando trazer um produto diferente que em teoria deveria ser melhor do que o que tínhamos no nosso mercado na época quando se olhava para os concorrentes deveria ser um câmbio automático que não fosse tão pesado quanto aqueles câmbios convencionais de Corolla, Civic e outros carros mas ao mesmo tempo que também proporcionasse trocas de marchas rápidas, suaves, sem trancos praticamente no tempo de um câmbio manual então esse câmbio PowerShift foi pensado para atender o melhor dos dois mundos e sim, era um câmbio automático a parte das engrenagens era como se fosse num câmbio manual engrenagens helicoidais e é um câmbio de seis marchas e a parte de troca de marchas, a parte robotizada ou automatizada seria como num câmbio iMotion bem parecido com aquele sistema ali mas claro, em tese deveria ser um sistema bem reforçado e o acoplamento ao motor não deveria ser tão lento como nos sistemas por conversor de torque mas também não deveria dar tanto trancos quanto nos sistemas por embreagem simples a seco que vinha nos iMotion, nos Dualogic, nos IR da Renault então deveria mesclar as duas coisas e o conjunto de dupla embreagens desse PowerShift seria para atender essas necessidades as trocas são feitas sempre muito rápidas e sem trancos porque enquanto uma embreagem estava a cargo das marchas ímpares primeira, terceira e quinta a outra embreagem ficava a cargo das marchas pares segunda, quarta e sexta então quando você estava ali acelerando de primeira para passar para a segunda enquanto a primeira estava tracionando numa embreagem a segunda já estava pré-engatada na outra embreagem então no momento da troca de marchas, enquanto uma embreagem desacopla a outra já acopla quase que instantaneamente e isso permite trocas muito rápidas da ordem de 0,2 a 0,3 segundos e ao mesmo tempo sem dar trancos como num câmbio que tinha apenas uma embreagem então sim, em teoria era para ter sido o melhor câmbio do nosso mercado sem falar que outra vantagem desse câmbio era o seu peso como eu disse, os câmbios convencionais com engrenagens planetárias geralmente são sistemas mais pesados esse sistema aqui de engrenagens helicoidais com dupla embreagem ficou bem mais leve e mais compacto e sim, daria mais eficiência para os carros em que ele fosse equipado de acordo com a Ford, a estimativa era que esse câmbio PowerShift tivesse um peso em torno de 10% menor quando se comparado com um câmbio convencional de 4 marchas que é o que tinha na própria Ford na época naqueles 4 F27E que vinha na EcoSport vinha no Focus de segunda geração então esse câmbio viria para ser mais leve inclusive deveria equipar carros mais leves carros mais compactos como é o caso, por exemplo, do New Fiesta e também falando em eficiência esses câmbios PowerShift vêm com a sexta marcha com função overdrive então o que isso quer dizer? é que essa sexta marcha é bem mais alongada do que a quinta justamente para baixar o giro na estrada na última marcha e você viajar em velocidade de cruzeiro com um giro bem interessante economizando combustível ou seja, quando a última marcha é overdrive você só consegue atingir a velocidade final dessa transmissão na quinta marcha ou seja, na marcha anterior ao overdrive que inclusive ela era bem mais reduzida então quando você precisava de um pouco mais de resposta de retomadas de velocidade mais rápidas o câmbio já entendia, baixava para uma quinta ou até uma quarta marcha e aí sim despejava toda a potência que precisasse outra vantagem dessa configuração de dupla embreagem é que em caso de pane em uma das embreagens o câmbio ainda poderia continuar funcionando em modo de emergência apenas na outra embreagem então você teria pelo menos metade das marchas para poder se deslocar para um local seguro chegar em uma oficina sem maiores problemas lembrando que esse sistema de dupla embreagem desses PowerShift também ele tem um sistema de ajuste automático uma vez que com o passar do tempo essas embreagens vão sofrendo com desgaste natural do uso mesmo então para não mudar o ponto de atuação dela e possivelmente causar trancos no funcionamento esse sistema automático já ajusta a embreagem para mais próximo um pouco ali e compensa essa folga que ela teria por desgaste então um sistema bem interessante que inclusive preservaria a sua vida útil e o curioso é que apesar de toda a eletrônica embarcada toda a tecnologia desse sistema a conexão entre a alavanca de seleção de marchas e o próprio câmbio ainda era feito por cabo de aço não era uma conexão elétrica-eletrônica então bem pensado também do ponto de vista de ser um sistema menos passivo de problemas que poderiam deixar esse veículo sem poder se mover por falta de comunicação eletrônica falando de algumas características técnicas que também valem ser mencionadas a resistência ao torque de entrada desses câmbios PowerShift pelo menos os utilizados nos veículos aqui no Brasil é de 250 Nm ou 25.4 kgfm máximos de torque que o motor poderia ter para poder ser utilizado com esse modelo de câmbio então para a maioria dos motores que tínhamos no nosso mercado se não todos né até mesmo aquele Duratec 2.0 com injeção direta de combustível lá do Focus não chegaria nesse torque máximo então estava um sistema até teoricamente bem dimensionado para poder aguentar todos os motores em que ele fosse equipado né os outros né o Duratec anterior de 140 e poucos cavalos tinha em torno de 20 kgfm os 1.6 kgfm do Fiesta do EcoSport girando ali em torno de 16 kgfm então aqui teoricamente estava bem dimensionado sim e um outro detalhe interessante é que esse câmbio PowerShift ele exige pouca quantidade de óleo para lubrificar ali seus componentes a capacidade total desse sistema é de 1.8 litros basicamente o que se usa numa transmissão manual e de fato né mecanicamente a parte ali de engrenagens de marchas é da mesma forma que em um câmbio manual então exige-se pouca quantidade de óleo e na parte de automatização das marchas que alguns sistemas vinham com sistema hidráulico que também exigia um óleo específico aqui no PowerShift ele trabalhava com eletroválvulas que são acionadas de forma eletrônica são motores de passo que se deslocam no sentido do eixo então não exige-se óleo para pressurizar esse sistema de garfos de trocas de marchas de acionamento das embreagens o que já é também um bom ponto positivo é um sistema que como um todo ele exige pouca quantidade de óleo para funcionar de forma adequada e falando em óleo de transmissão né o óleo correto para essa transmissão PowerShift para as engrenagens deve atender a norma interna da Ford né que é o WSS M2C200D2 então você que tem um carro desse atenção com essa especificação para não comprar óleo errado e para você que está pensando em comprar um carro usado está pensando em trocar de carro mas tem dúvidas se aquele carro que você está olhando foi bem cuidado se ele foi batido quer aprender a avaliar um veículo em detalhes então para te ajudar nessa hora eu apresento a versão atualizada 2.0 do nosso ebook como avaliar um carro usado o guia completo é um material que já está disponível para você há um bom tempo mas que agora passou por toda uma reformulação onde eu coloquei muito mais informações um conteúdo bem mais denso com vários exemplos práticos ali por imagens também o checklist foi atualizado em que eu acrescentei lá um esquema gráfico para poder identificar melhor cada peça lá do checklist para você não esquecer e não confundir nenhum item do veículo importante quando você for fazer uma avaliação e nessa versão atualizada também foram abordados muitos novos tópicos sobre vários assuntos importantes que você tem que ficar ligado antes de levar um carro usado para sua garagem tanto em parte de documentação quanto de histórico de manutenção procedência falamos sobre quilometragem adulterado vários assuntos imprecedíveis para você virar um expert em avaliação de veículos usados então link na descrição e no comentário fixado para o nosso ebook como avaliar um carro usado ou guia completo versão atualizada 2.0 e sobre algumas estratégias de funcionamento desse câmbio que inclusive são bem interessantes e bem modernas primeiro falando aqui do sistema de neutro automático uma vez que você para esse veículo com o câmbio ali no D e o motor está em marcha lenta depois de alguns segundos automaticamente o câmbio passa para o neutro a alavanca continua em D mas mecanicamente lá dentro da transmissão ele passa para o neutro para preservar a vida útil das embreagens inclusive e não ficar forçando ali a transmissão o tempo todo você tirou o pé do freio ali um pouco que seja para sair de um semáforo para arrancar com o carro novamente automaticamente ele já vai voltar para o sistema drive e você vai conseguir sair com esse veículo sem precisar mexer na alavanca também os veículos da Ford equipados com esse câmbio vinham com o sistema de assistente de partida em rampa que quando você está ali num aclive ou até mesmo num declive e você precisa arrancar com esse veículo imagine que você está num aclive e quer sair para frente então com o câmbio no D se você tirar o pé do freio e passar para o acelerador automaticamente o sistema vai manter os freios ainda pressionados por 3 segundos ou até você começar a acelerar isso vai impedir que o veículo volte e cause um acidente algo assim se você estiver numa descida e com a ré engatada também ele vai assumir a mesma estratégia o que é ótimo mas isso não é exclusivo dos veículos com transmissão automática PowerShift os veículos da Ford com transmissão manual também já vinham com esse sistema também existe toda uma eletrônica embarcada ali para fazer um controle preciso das embreagens imagine que você está passando por uma rua não muito bem pavimentada está chacoalhando bastante e seu pé está ali vibrando em cima do pedal além do sistema de acelerador eletrônico que esses veículos também já vem equipados também no câmbio tem toda uma estratégia que se ele detectar vibrações excessivas entradas e saídas repentinas de torque ali em alguns momentos ele pode deixar essa embreagem deslizar um pouco mais para evitar ruídos excessivos evitar trancos excessivos na condução o que também é ótimo e outra vantagem desse sistema de dupla embreagem é que ele permite um preenchimento da lacuna de torque como eu disse quando uma embreagem desacopla uma marcha a outra já está acoplando ou seja quando uma está soltando uma marcha ali você está perdendo o torque que estava sendo aplicado naquela marcha e consequentemente para as rodas do veículo só que ao mesmo tempo que você está perdendo aqui vamos dizer na segunda marcha a terceira já está aplicando o torque então numa troca de marchas você nem percebe praticamente em questão de trancos que o carro trocou de marcha e ao mesmo tempo não dá aquele tranco repentino não dá aquele buraco de aceleração de desempenho que os câmbios convencionais costumam dar e até mesmo quando você está num carro com câmbio manual naquele ato que você está trocando de marcha o motor deixa de imprimir torque ali para as rodas e você perde tração naquele momento então aqui um câmbio de dupla embreagem ele se sai muito melhor nessa situação inclusive gera números bem melhores de desempenho e para encontrar o melhor momento de troca de marchas tem toda uma programação eletrônica tem toda uma tecnologia embarcada para isso e essa central eletrônica ela leva em consideração vários parâmetros do veículo por exemplo a velocidade ali no momento rotação do motor e a posição da borboleta do acelerador que também vai influenciar no momento da troca de marchas para saber se a próxima marcha vai entrar num giro muito baixo ou não além disso temperatura do motor e do ambiente externo então em dias muito frios ou quando o motor ainda não atingiu a temperatura ideal de funcionamento esse sistema ele pode manter uma troca de marchas num giro um pouco mais alto para evitar que você force muito esse motor em baixas rotações com ele frio e também vai permitir que ele atinja a temperatura de funcionamento mais rápido também é levado em consideração o ângulo de direção do volante se você tiver numa curva muito fechada ele vai evitar trocar de marchas justamente para que você não tenha uma entrada de torque repentina ali no momento de uma curva e perca tração por exemplo se você está fazendo uma curva de quinta marcha e está perdendo velocidade ele vai evitar de reduzir para uma quarta ali naquele momento para evitar de distracionar uma das rodas dianteiras o que é bem interessante posição do pedal do freio também ele leva em consideração e a pressão barométrica ou seja a pressão atmosférica e isso é importante para veículos com motor aspirado que quanto maior for a altitude em que você está dirigindo menor a pressão do ar que entra na admissão então consequentemente o motor perde um pouco de desempenho para compensar isso a transmissão também joga essas trocas de marcha para um giro mais elevado para poder não entrar a próxima marcha num giro mais baixo e você perder desempenho é um sistema bem inteligente com certeza e esse câmbio ele tem uma estratégia de funcionamento que quando você está ali no drive no modo normal e está andando de forma tranquila sem forçar muito ele já entende que você quer economia de combustível quer eficiência então nesse momento ele demora um pouco mais para trocar de marchas priorizando uma suavidade maior na condução mas a partir do momento que você retoma a velocidade você dá 100% de pedal ali no acelerador quer resposta ele já vai mudar totalmente os mapas de funcionamento e vai trocar de marchas mais rápido vai subir esse giro mais sem você precisar mudar a alavanca para o modo esporte se você mudar a alavanca para o modo esporte ele vai ficar nessa estratégia ali o tempo todo mesmo quando você parar de acelerar muito for andar de forma mais tranquila ele vai manter o giro mais alto no modo D ele vai mudando as estratégias de acordo com o seu modo de guiar esse câmbio também ele vem com um sistema de trocas de marchas manuais pelo botão na lateral da alavanca só que só é permitido operar esses botões se tiver no modo esporte e também você só consegue trocar até a quinta marcha a sexta marcha não entra nesse modo vamos dizer assim manual então vale esse detalhe mas é claro que mesmo no modo manual se você cometer alguns excessos o sistema ele vai intervir e assumir as trocas de marcha ali momentaneamente por exemplo se você está num giro muito alto e tentar reduzir uma marcha ele não vai engatar a próxima marcha para evitar de danificar essa transmissão e a mesma coisa vale para quando você estiver num giro muito baixo e tentar subir uma marcha e a próxima marcha vai entrar ali na marcha lenta praticamente de rotação então ele também não vai permitir esse tipo de excesso o interessante também é que a marcha ré desse câmbio ela é sincronizada assim como as outras e ela é permitida você engatar até uma velocidade de 14 km por hora acima disso mesmo você levando a alavanca para o R ele não vai engatar falando aqui de alguns sistemas de segurança também desse câmbio ao desligar o veículo e você abrir a porta para poder sair se a alavanca estiver fora da posição P que é de parking para você deixar o veículo estacionado não vai ser possível você retirar a chave da ignição isso para veículos que usam chave convencional já para os veículos que tem o sistema de partida por botão ele não vai permitir que você trave as portas acione o alarme quando você afastar do veículo enquanto você não voltar lá e colocar a alavanca na posição P de parking e falando em alavanca em parking é importante falar da forma correta que você deve parar esse veículo para evitar aqueles trancos indesejáveis quando você for religá-lo novamente você chegou ou estacionou seja na garagem seja na rua ainda mais se for no morro numa descida ou na subida você primeiramente vai parar o veículo totalmente com os freios de serviço com o freio de pé vai puxar o freio de estacionamento levar a alavanca até o neutro apenas você depois vai soltar o pedal do freio para que o peso do veículo se apoie no freio de estacionamento e só depois você vai levar a alavanca para o P que é a última coisa que você vai fazer antes de desligar o veículo dessa forma o peso do carro vai ficar apoiado no freio de estacionamento que é o correto ele é produzido ele é projetado para isso e não na trava parque muita gente para o carro de qualquer forma errada já parou já leva a alavanca direto lá no P puxa o freio de estacionamento desliga o carro e sai então nesse momento o peso do veículo ele foi para a trava parque que é uma trava mecânica dentro da transmissão que ela é também feita para poder evitar que esse câmbio se mova e consequentemente o veículo se mova mas ela está ali só para ser uma precaução extra fora o freio de estacionamento então o certo é você fazer da forma que eu falei primeiro alavanca em neutro freio de estacionamento solta o pedal do freio deixa o veículo assentar no freio de estacionamento depois alavanca em pé e desliga o veículo vai a dica e também ainda falando em sistemas de segurança outra estratégia que esse câmbio possui é o modo hot ou hot mode que é determinado com base no torque do motor sinais de velocidade rotação dos eixos que esse câmbio tem dois o eixo maciço interno e o eixo oco externo os quais recebem cada um metade das relações de marcha e além disso também é considerado o torque calculado em cada embreagem dessa forma caso esse câmbio venha passar por algum problema de superaquecimento num primeiro momento a estratégia dessa transmissão vai ser fazer trocas de marchas um pouco mais rápidas para evitar um desgaste excessivo prematuro das embreagens e também evitar uma temperatura excessiva nessas embreagens que vão se propagar pela transmissão que já está passando por um problema de superaquecimento então essa é a primeira estratégia além disso vão ser emitidos alguns alertas no quadro de instrumentos avisando que o sistema está passando por superaquecimento recomendando que você pare o veículo ou pelo menos reduza a velocidade o ritmo para que essa transmissão tenha tempo de refrigerar de forma adequada se ainda assim essa transmissão continuar aquecendo e ela ultrapassar os 300 graus centígrados ali na região das embreagens ela automaticamente vai desacoplar as duas embreagens e não vai deixar esse veículo se mover mais por segurança do conjunto e falando de alguns problemas que essa transmissão pode apresentar primeiro temos que separar o que é defeito problema vício oculto ou falha de projeto falha de fabricação de característica de projeto característica de funcionamento alguns comportamentos desse câmbio são previstos pelo fabricante como ruídos característicos se realmente são de fato vai do uso vai da percepção ao volante mas segundo a Ford é comum observar alguns ruídos metálicos duplos no momento das trocas de marchas justamente quando uma embreagem desacopla e a outra acopla bem como sentir alguns leves trancos em manobras de baixa velocidade ou até mesmo ao engatar muito rápido a marcha ré seguido da primeira marcha então se você engatou a marcha ré rodou com esse carro e já levou para o D muito rápido a alavanca ele pode dar algum tranco perceptível ainda mais se você tiver no momento dessa troca de marchas rápida com o pedal de acelerador um pouco pressionado também é comum de ocorrer ruídos e trancos de menor intensidade dependendo da temperatura do fluido da transmissão então lembra que eu falei daquela estratégia de modo de superaquecimento hot mode se tiver passando por esse problema também podem ocorrer ruídos e trancos nas trocas de marcha principalmente também uma situação que você deve prestar atenção é quando for substituída a bateria do veículo equipado com esse câmbio power shift quando você colocar uma bateria nova e religar a ignição a transmissão ela vai entrar em modo de aprendizagem e isso é necessário para ela poder retomar os parâmetros de funcionamento fazer a leitura de onde pararam os atuadores das trocas de marchas os atuadores das embreagens para que ela volte a funcionar de forma correta e da forma que o conjunto mecânico parou e isso pode levar de 10 a 30 segundos nesses momentos você pode ouvir alguns ruídos metálicos característicos desse sistema refazendo as conexões eletromecânicas e é muito importante que nesse período você não coloque o veículo em movimento espere ele fazer toda a checagem desligue a ignição novamente e religue posteriormente que aí sim você já vai poder sair com o veículo também é previsto pelo fabricante um tempo de amaciamento quando se troca o kit de embreagens por um outro novo apesar dele ter um sistema de ajuste automático num primeiro momento ainda podem haver alguns ruídos característicos durante as trocas de marchas até que aquela superfície da embreagem adeque melhor ao câmbio como um todo e esses ruídos quando se coloca um kit de embreagens novo eles podem ser ainda mais perceptíveis quando o motor estiver frio e também leva-se um tempo para que essas embreagens sejam amaciadas vamos dizer assim é previsto pelo fabricante em torno de 1600 km que deve se rodar com o veículo até que esse ajuste seja feito de forma adequada e esses ruídos parem totalmente alguns cuidados extras também são importantes para você ter esse câmbio funcionando por mais tempo por exemplo se for rebocar um veículo você deve fazer sempre rebocando pelo eixo dianteiro e com a alavanca na posição neutro também não deve se exceder a velocidade máxima de reboque de 20 km por hora isso com o eixo dianteiro no chão ali girando e também não deve se exceder a distância máxima de reboque de 20 km que também se o eixo estiver girando ali no asfalto você não deve exceder esses limites em caso de necessidade de recarga de bateria famoso enxerto de bateria com auxílio de outro veículo mesmo depois de realizado o procedimento você deve manter os cabos conectados por alguns minutos para que dessa forma sejam dissipados os picos de alta tensão que são gerados quando você realiza esse procedimento e não corra-se o risco de algum pico desse de tensão ir para o sistema de central eletrônica do câmbio e causar um curto-circuito e danificar esse componente que é caro diga-se de passagem e falando dos principais defeitos apresentados por esse câmbio e relatados por vários donos de veículos equipados com esse tipo de transmissão é muito comum ocorrer trepidações patinações de embreagem desgaste precoce prematuro dessas embreagens falhas trancos nas trocas de marcha mesmo em situações que não foram citadas anteriormente mesmo com as embreagens ali numa meia vida útil também foi observado esse problema problemas de software de gerenciamento desse câmbio também foram relatados superaquecimento vários também além disso paralisações repentinas e quebras prematuras que comprometeram a sua confiabilidade a sua durabilidade aqui longe de mim estar defendendo montadora defendendo algum projeto de câmbio não estou aqui para defender estou aqui para passar o conteúdo técnico as estratégias de funcionamento quais foram os relatos de problemas principais para você julgar se é um câmbio que vai te atender ou não e geralmente essas falhas foram relatadas e ocorreram muitas vezes justificáveis por falhas de projeto seja no próprio projeto ou na fabricação desse câmbio que na teoria estava tudo muito bonito como eu disse com boa resistência de torque de entrada só que na prática não foi muito bem o que aconteceu é um câmbio que quebrou em várias unidades apresentou vários problemas de baixa durabilidade de baixa confiabilidade então por isso que hoje é um dos câmbios automáticos vamos dizer assim mais famosos por serem defeituosos problemáticos né apesar que sim tem gente tem carros rodando aí que nunca tiveram problemas com esse câmbio mas é um sistema que exige um cuidado exige uma manutenção preventiva exige uma troca de óleo periódica para que esse sistema não passe por problemas de superaquecimento ao menor sinal ali de problemas de trancos já é interessante levar para ver se não está na hora de trocar uma embreagem se não está tendo nenhum entupimento ali dentro desse sistema que pode causar um superaquecimento isso pode acontecer sim é claro que vários desses problemas ocorreram sim por falha de projeto mas em muitas situações também por falha na manutenção no cuidado com essa transmissão lembra que eu falei de vários pontos que você deve ficar ligado quando for rebocar um veículo desse quando estiver rodando e ele apresentar algum problema de superaquecimento então é um câmbio de fato que exige alguns cuidados sim mas é fato também que a Ford foi responsabilizada não só aqui no Brasil mas também lá nos Estados Unidos onde esse câmbio também apresentou vários problemas em várias unidades inclusive foram movidas ações coletivas lá também então é claro que tanto de um lado quanto do outro pode sim ter a sua parcela de culpa só que hoje para quem tem um carro com esse câmbio a boa notícia é que a Ford ela estendeu o seu prazo de garantia para 10 anos ou 240 mil quilômetros rodados o que ocorrer primeiro então você que tem um EcoSport de 2014 para frente ou um Focus um New Fiesta e apresentar algum problema sim você pode acionar a garantia desses veículos só que o que realmente é que foi reconhecido pela montadora são as unidades fabricadas entre 17 de maio de 2012 e 15 de junho de 2015 dando cobertura para o módulo controlador a central eletrônica dessa transmissão que se ela passar por alguma pane a concessionária fará a substituição gratuita mas é claro que para isso ela vai fazer toda uma avaliação antes verificar as circunstâncias que esse módulo foi danificado para ver se por exemplo se não foi feito um enxerto de bateria de forma errada como acabei de explicar e danificou esse módulo então também vale aqueles cuidados mencionados quando você eventualmente precisar fazer algum procedimento no seu veículo ele pode queimar tanto por uma falha de fabricação de projeto quanto também por uma falha humana do uso ali do veículo então fique ligado nesse detalhe mas me diga você compraria um veículo hoje equipado com um câmbio automatizado Power Shift compraria um New Fiesta um Focus um Eco Sport deixa aqui nos comentários quero ouvir a sua opinião e se você gostou desse tipo de vídeo mais técnico voltado para um conteúdo mecânico não é verdade eu vou deixar aqui uma playlist que eu falo de vários outros câmbios do nosso mercado com todos os seus principais pontos de atenção para você ficar ligado no mais é isso obrigado por assistir aquele abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo